Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar esse tipo de efeito aqui, na verdade uma montagem simples aí no Photoshop, esse tutorial aqui ele foi inspirado nesse outro tutorial aqui que eu publiquei lá no Tutorais Photoshop há muito tempo atrás, eu acabei de recuperar esse tutorial, como vocês sabem acabei perdendo as imagens de todos os tutoriais publicados lá no Tutorais Photoshop, e aí eu estou aproveitando para refazer alguns deles utilizando o Photoshop em português, porque lá no Tutorais Photoshop eu utilizei todos os termos em inglês e a versão do Photoshop em inglês também, então se você estiver utilizando o Photoshop em inglês dá para seguir por lá e se estiver utilizando o Photoshop em português dá para seguir aqui pelo vídeo, o link do tutorial está aí na descrição do vídeo e se vocês quiserem utilizar a mesma imagem que eu estou utilizando aqui também deixei o link para download dela aí na descrição do vídeo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deletar aqui o que eu fiz, então essa aqui é a imagem original, se vocês estiverem utilizando aí a mesma imagem ou outra imagem, é aqui que a gente vai começar, então a gente vai entrar aqui no painel de camadas e se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop é só entrar aqui em janela e depois clicar em camadas, a hora que você fizer isso vai abrir aqui o painel de camadas e aí a gente vai pressionar Ctrl J ou Command J se você estiver utilizando o Mac. Dupliquei a camada, eu vou clicar na camada original, selecionei a camada original, vou entrar aqui em camada, nova camada de ajuste e vou escolher a opção matiz e saturação. Vou clicar aqui em ok, aqui dentro do painel de propriedades eu vou pegar o slider de saturação e vou puxar ele todo para a esquerda, vou fechar aqui, vou clicar na camada duplicada, essa camada que está aqui em cima, vou pressionar Ctrl T ou Command T no Mac. E aí agora eu vou deixar a tecla Alt pressionada e vou arrastar para o centro da imagem. Se você estiver utilizando versões mais antigas do Photoshop, você precisa deixar o Shift e o Alt pressionados, então vou deixar dessa altura, desse tamanho aqui, vou pressionar Enter para finalizar essa transformação. E agora a gente vai clicar aqui em cima do ícone de adicionar o estilo de camada, aqui no rodapé do painel de camadas e a gente vai escolher a opção traçado. Aqui em traçado, a cor, eu escolhi o branco, isso aqui é opcional, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. O tamanho eu vou deixar em 10 pixels, está uma borda interessante, mas eu também posso aumentar ou diminuir. A posição eu deixei em externa, mas caso vocês queiram, dá para deixar em interna também. Ficou um efeito bem interessante. Vou deixar aqui em interna, gostei. Modo de mesclagem normal, opacidade 100%, tipo de preenchimento cor. E aí agora, a gente não vai fechar essa caixa ainda. A gente vai escolher a opção sombra projetada, então a gente vai clicar aqui em cima. E aí, ele já aplicou uma sombra aqui para a gente. Se a de vocês não estiver dessa maneira, é só ajustar como está aqui. Cor aqui em preto, modo de mesclagem e multiplicação, opacidade em 64%, o ângulo está em 134 graus. Distância em 63 pixels, expansão em 0%, tamanho em 7 pixels. Contorno é esse aqui que eu utilizei, o ruído está em 0%. E aí aqui está marcado sombra projetada de vazamento de camada. Cliquei em OK e pronto. A gente já terminou aí essa mini montagem, essa montagem simples. Espero que vocês tenham gostado do efeito. É um efeito bem legal aí de se aplicar nas imagens. E se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha. Comentem aí embaixo dizendo o que vocês acharam. Se você achar que esse tutorial aqui foi muito legal, foi muito divertido de fazer, não esquece de clicar no botãozinho de valeu para ajudar a manter nosso canal aqui no ar, trazendo novidades todos os dias. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver novidade, porque aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho